Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com você no Cabeça Pra Cima podendo conversar sobre temas diversos e com isso a gente formando opinião e trabalhando no nosso dia a dia, né? É assim que a gente faz mudança, é assim que a gente transforma a sociedade é isso que a gente transforma a nossa vida pessoal a partir do nosso olhar sobre o mundo, a partir da nossa reflexão uma delícia poder estar aqui e saber que o que a gente faz aqui abençoa você nossa grande missão, abençoar a sua vida muitíssimo obrigada por participar conosco, por nos dar feedback através das nossas redes sociais por mandar temas pra que a gente possa conversar com você aqui no ar, né? e trazendo especialistas, isso é muito gostoso, isso é muito gostoso e você sabe, a gente tudo que faz aqui na Boas Novas não faz sozinho somos uma equipe, não só a equipe da televisão, mas uma equipe que está aí fora os nossos queridos semeadores de Boas Novas, pessoas que oram por nós pessoas que nos ajudam financeiramente para que possamos continuar aí no ar 24 horas por dia levando o amor de Jesus até você, onde você está incrível, né? porque uma pessoa, quantas outras pessoas ou com quantas outras pessoas ela pode falar mas as ondas de rádio, as ondas de TV, com quantas pessoas elas falam ao mesmo tempo não é mesmo? e é isso que a Boas Novas faz, alcança você, onde você está, levando até você o amor de Jesus muitíssimo obrigada pela sua companhia a cada dia conosco, aqui no Cabeça Pra Cima no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, especialmente nos dias de hoje porque hoje parece que a questão da autoridade, ela se tornou uma coisa assim completamente banal quando a gente olha para as escolas a gente vê alunos que não respeitam mais os professores, não é mesmo? quando a gente olha para dentro de casa a gente vê filhos que não reconhecem ou não respeitam a autoridade dos seus pais mas como se nada disso bastasse, quando a gente olha para o próprio governo para a relação entre os poderes públicos atualmente a gente vê que há um verdadeiro atropelo parece que os espaços de atuação eles são desconhecidos, não se respeita mais a autoridade um do outro o que está acontecendo? Como é que tudo isso, que parecem coisas muito pontuais, se refletem na sociedade como um todo? Será que estamos vivendo uma crise também no aspecto de autoridade? É o que a gente quer refletir no programa de hoje, vamos ver o que diz o nosso informativo O Brasil está presenciando uma disputa de poder em tribunais O Ministério Público e a Polícia prendem, o juiz vai lá e solta Em meio a esse embrólio jurídico, o brasileiro assiste a um dos momentos mais importantes da política nacional Mas esse conflito de interesses entre os poderes da República muitas vezes não está alinhado com os anseios da população por justiça O povo quer ver político corrupto na cadeia e não uma guerra de recursos na justiça Essa crise de autoridade não é vista apenas nos tribunais Em casa, pais e filhos hoje em dia, em alguns casos, enfrentam uma dura batalha Autoridade e autoritarismo são coisas muito diferentes Ambas as palavras têm o mesmo radical, autor Mas enquanto a primeira pode ser entendida como o poder de impor limites necessários para a convivência em sociedade A segunda indica o exagero desse poder Realizado pela simples imposição de uma ideia sem possibilidade de contraposição É exatamente por confundir e misturar os significados de autoridade e de autoritarismo Que tantos pais, hoje, têm medo de exercer qualquer forma de poder sobre seus filhos Seja ele justo e necessário, a boa educação da criança Ou um poder ilícito e prepotente Ditado apenas pelo desejo arrogante de se impor a qualquer custo Pois é, né, olha, conceitos aí bem importantes já para a gente começar a refletir, né Autoridade, autoritarismo, a relação da autoridade com poder Poder no sentido de, é implícito na questão da autoridade de exercer, né Esse poder ou poder pelo poder Eu que mando, eu mando, você obedece Será que a gente está vivendo uma crise de autoridade? O que você acha, hein? Aí na sua casa, como é que você sente isso? E uma pergunta que a gente quer fazer E vamos ver aqui o que dizem os nossos especialistas É, o que a gente vê acontecendo, por exemplo, nos poderes públicos da nossa sociedade Já é um reflexo daquilo que está acontecendo no nosso dia Nas nossas casas, com as nossas crianças Ou esse olhar das nossas crianças, ele começa a ser afetado Pelaquilo que elas veem acontecendo na sociedade O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Crise de autoridade é a nossa reflexão de hoje Gente, para falar sobre o tema, tem gente muito especial aqui no estúdio Tenho o prazer de receber o advogado Gil Vicente Gama Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Olá Celeste, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo Obrigadíssima, obrigadíssima Você é autoritário? Olha, a crise de autoridade para mim é a falta de exemplo Então ela nasce na falta de exemplo Se eu puder ser o exemplo daquilo que eu falo, já vou estar exercendo uma boa autoridade E isso em qualquer lugar, né Gil? Em qualquer lugar Em qualquer lugar, isso aí Vamos já entrar no mérito dessa história Obrigadíssima mais uma vez por sentar aqui com a gente Quero apresentar para vocês também a Kátia Pires Kátia que é pedagoga, teóloga e ministra de crianças Muito bom trabalhar com crianças Obrigadíssima por estar aqui com a gente de novo na cabeça É um prazer voltar E um tema tão relevante, né? Para as nossas crianças, para a nossa sociedade Muito bom estar aqui Celeste Com vocês e com essa equipe boa Vamos falar sobre isso, né? Porque a gente vê hoje muitas vezes As famílias até que não conseguem ter autoridade Pais que não conseguem ter autoridade sobre seus filhos Tem que recorrer até ajuda, né? Pega lá uma babá, uma pessoa que vem Uma supernã da vida Pois é, né? Para vir ensinar a como refazer essas relações Transferindo o seu papel de autoridade Exato, né? Vamos conversar, vamos ver, entender essa história também E olha, a gente completa o nosso time de hoje O Marcos Espínola, ele que é advogado criminalista Vai nos ajudar também a entender essa história O que está acontecendo com os nossos poderes públicos Mas primeiro, muitíssimo obrigada pela sua presença Eu que agradeço por estar aqui hoje no seu programa E dizer para você o seguinte Não existe autoridade, não existe organização Se não houver autoridade O que passa no Brasil hoje, né? Nós já vimos em outros países em crises É que na realidade o poder público Que é organizador do Estado Não consegue exercer sua autoridade E isso está refletindo de um modo geral em toda a sociedade Eu não sei se vocês concordam Mas tem um negócio assim que chama poder, né? E poder é um troço que às vezes sobe a cabeça, né? As pessoas assim Eu tenho a força, eu tenho o poder E aí não sabe muito lidar com esse poder E acha que pode Por conta daquilo que é empoderado de fazer Que pode passar por cima de todo mundo Pode desrespeitar os outros, né? E vai embora, né? Essa autoridade O Brasil está vivendo O Brasil está vivendo uma crise econômica O Brasil está vivendo uma crise ética Sem dúvida nenhuma, né? A gente vê com tanta corrupção para todos os lados E a gente está vivendo uma crise de autoridade também aqui no país? Com certeza, Celeste Porque o poder revela o caráter, né? Você quer conhecer o caráter de uma pessoa Dá poder a ela É isso aí Então o que a sociedade brasileira está se confrontando É que poder tem sido dado E o caráter tem sido revelado Só que o caráter está ruim Porque ao longo dos anos Nós viemos depreciando muito a educação Nós viemos depreciando muito o exemplo dentro de casa O exemplo na sociedade Nós demos muito mais ênfase ao cargo Do que o exemplo da pessoa Muito mais a aparência do que o conteúdo Então é muito fácil Tudo que nós estamos fazendo agora É só uma colheita do que foi semeado Ao longo dos últimos 30 anos, por exemplo Isso aí é uma preocupação, né? Porque eu concordo que é uma colheita Isso é um tipo de situação que não acontece da noite para o dia Efetivamente não acontece da noite para o dia O que vocês acham? Vivemos uma crise de autoridade? Com certeza E eu acredito que essa crise de autoridade Ela começou muito, muito além Muito antes O homem não quer se sujeitar Às autoridades E a gente vê isso lá no Éden, né? Quando o homem não quis se sujeitar À autoridade de Deus Que tinha criado tudo E aí ele diz Não, não é bem assim como ele falou Então o homem tem essa tendência A fugir da autoridade De alguém Porque às vezes a autoridade celeste Ela parece algo assim Pejorativo Alguém que exerce autoridade sobre a minha vida Me menospreza Ou eu sou menor Quando não é isso Numa cadeia Onde a autoridade é exercida O caos não se estabelece Então Deus sabia disso Que precisava de agir com a autoridade Então acho que a coisa começou bem lá atrás E cadeia aí você se refere a uma sequência Sequência Não, não, não Essa aí é só brincadeira Mas a regra funciona lá também É, por isso que deu o nome à cadeia É só para descontrair Todo dia, toda hora Houve tanto falar em cadeia Que a gente pode até começar A dar sempre o mesmo sentido De local e não de um processo De uma questão toda Quero ouvir a opinião do Marcos também A minha opinião é o seguinte Todo poder é emanado do povo Diz a Constituição E essa crise hoje que nós estamos passando É a falta do político reconhecer Que ele está lá no poder Porque foi o povo que colocou ele E o povo vai cobrar dele Essa é a grande questão hoje no Brasil Então às vezes você vê um deputado Dizendo na televisão Nós vamos fazer aqui O que nós vamos decidir hoje É o que vai ser votado Mas na realidade Ele está lá representando o povo E nós precisamos que o poder Esse poder emanado Através da autoridade Dos nossos governantes Seja exercido pelo povo Agora de que forma? Através do reconhecimento Então como nós falamos quase agora O poder está subindo A cabeça dos poderosos Esses homens não conseguem reconhecer Que as eleições estão aí E eles só voltarão ao poder Se caso o povo os colocarem de novo no poder Depende muito do povo E a gente já ouviu até frases E autoridades aí dentro desses poderes Para dizer assim A gente não está aqui para validar o que o povo quer Exato Eu ouvi isso muitas vezes Numa inversão total Inclusive do presidente da Câmara dos Deputados Mais de uma vez E aí ele desconhece O seu papel Desconhece Quem o colocou ali Aquilo que ele representa E essa questão toda Quando a gente Isso tem se tornado Uma coisa muito comum Dentro dos nossos poderes Nos últimos Eu vou dizer até nos últimos dias Nos últimos meses A gente tem visto Uma questão atrás da outra A gente viu O ainda Eu acho que ele ainda era presidente do Senado Renan Calheiros ali Afrontosamente Desrespeitando uma ordem judicial Não vou cumprir Acabou Como se Abuso de poder Abuso de poder total A gente vê Um diz uma coisa Outro diz Manda O ST O TRF Manda prender Assembleia Legislativa Manda soltar Como Por que essa confusão O que está acontecendo O olhar de vocês Advogados Especialistas O que está acontecendo Bom Na minha opinião O que está acontecendo É só olhar para dentro de casa Na hora que você vê Como que as famílias Hoje em dia Estão se organizando E o que está sendo confrontado Dentro da própria casa Você percebe que a raiz Está ali dentro Na medida em que os pais Por exemplo Terceirizam para a escola A questão da educação Quando a educação tem que ser feita Dentro do próprio lar Na medida em que o pai Ou a mãe Tem uma vida dupla Perante os filhos E perante a sociedade Por exemplo Você deve se recordar Inclusive Não sei nem se devo falar Porque tem algumas coisas Que são de sigilo profissional Mas existem casos Por exemplo Inclusive um grande crime Que ocorreu no Brasil Que comoveu muitas pessoas E etc Foi um crime Que o pai Perante a família Era uma coisa Mas ele na realidade Era um grande operador financeiro De um esquema político muito forte E aí ocorreu Inclusive um crime Dentro da própria casa Então o que ocorre é isso As pessoas Hoje As fachadas estão caindo Então as máscaras estão caindo Então tudo está sendo revelado Então O pai Que quer impor Uma autoridade Perante o filho Mas não tem o testemunho Da sua prática Também Nós estamos aqui Numa TV evangélica Ou seja Que tem um cunho cristão Digamos assim Você pega Mais de 30 Quase 40% Da população brasileira Se declara evangélica Se você somar isso Aos católicos Que somos todos cristãos Você tem A grande maioria Da população É cristã E por que Que essa cristandade Professada Numa pesquisa Do Ibope Ou mesmo Todo domingo Na igreja Ela não se dá Na prática Porque as pessoas Não tem a prática Da fé Que elas professam Um discurso E uma ação Completamente diferente E uma ação Efetivamente Diferenciada Gente aqui A gente tem a questão Do tempo Que passa rapidinho Eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Eu quero ir para o intervalo E quero voltar E falar um pouquinho Dessa questão Do que você levantou agora De isso começa em casa Isso começa em casa A gente começa a ter As nossas crianças Que elas Não reconhecem A autoridade Dos pais Uma grande confusão Com a questão Da autoridade E do autoritarismo Também Onde é que a gente Está perdendo o pé E o que a gente Pode fazer Dentro dessa Do rumo Dessa história Quando a gente percebe O que está acontecendo Com os poderes públicos Quando a gente olha Os grandes exemplos E não tem jeito Exemplo Faz toda a diferença Muitas vezes Tem falado Ai Como é que fica A formação Das nossas crianças Diante do que Elas estão vendo E aí O que é que vem primeiro O ovo A galinha O que é que elas estão vendo Como é que a gente Vai poder lidar Com o que elas estão vendo E garantir Que a gente Ainda assim Consiga Garantir Fazer com que O nosso país Não Continue Nessa trilha Que ele está De perda de valores E de tantas questões Porque afinal de contas A gente precisa mudar O rumo dessa prosa E eu creio Que é possível mudar Eu creio Com certeza Que é possível mudar Mas a gente vai para o intervalo E volta já já Vamos lá Hoje aqui Refletindo com você Junto com os nossos especialistas Sobre a crise de autoridade Que a gente com certeza Vive no nosso país As crianças Elas muitas vezes Têm perdido o pé De reconhecer A autoridade dos pais Reconhecer a autoridade Dos professores Eu estou falando em criança Mas vamos andar um pouquinho Com essa história A gente está falando de criança Mas a gente também Está falando de adolescente A gente está falando de jovens E a gente está falando Já numa sociedade adulta Adulta Que é No dia a dia Tem demonstrado Que perdeu o pé De entender O que é a autoridade Do que é o respeito ao outro De confundir Como a gente já falou aqui Da poder E a gente começa a ver O caráter das pessoas Como é que elas se posicionam E o que a gente precisa ter a certeza É que isso é como está o nosso país Mas não é o nosso país A gente não pode aceitar Que seja O Marcos estava falando Na questão da responsabilidade do povo Na própria eleição Dos seus representantes Outro dia Marcos Eu estava ouvindo Um comentário Que eu achei muito interessante Porque a gente sempre fala Nessa história do povo Do povo Do povo Mas é que Povo Não tem Razão Não tem raciocínio O povo É massa E o povo vai Diante de um comando Então é muito complicado É uma analista Era um analista Falando sobre isso Mas que eu achei interessante O povo vai Diante de uma liderança Então de repente Alguém começa a dizer Aqui ó A cenoura é essa Aqui vai todo mundo atrás Na verdade O que faz diferença Não é a massa Mas é o indivíduo Que está no meio desse povo E é por isso Que quando Um de nós Se movimenta A gente pode mudar O rumo da prosa A gente pode mudar Essa história Do povo Da massa Você tende a concordar Com isso Dentro dessa linha? Em parte Não consigo ver E transferir A falta de autoridade Hoje do país Para as famílias Eu entendo Que não há povo Sem governo Não há governo Sem povo Então o que está acontecendo Hoje é o seguinte A teoria geral do Estado Organiza as leis As famílias A educação Então transferir para o povo Que o povo elegeu O mal político Não é o verdadeiro O verdadeiro é o seguinte Entendo eu Que o povo pode fiscalizar melhor Reivindicar e cobrar Mas essa transferência Dessa ingovernância Dessa falta de responsabilidade Dessa falta de caráter Não é do povo Eu até entendo o seguinte Povo O povo Acorda cedo Pega o ônibus Assina a sua carteira de trabalho Paga a previdência Contribui com tudo Mas a classe Mais alta Eu vou até dizer o seguinte Há uns anos atrás Se dizia que a corrupção Começava lá embaixo Dos degraus Hoje não Hoje ela está descendo Os degraus Esse povo Que está na parte Governando o país Eles que são os corruptos Que estão destruindo A sociedade brasileira É o inverso Não é a família Me desculpe Os meus companheiros aqui Eu entendo que é o contrário E se você tem um governo Se você tem um Estado Se você tem um Estado formado Uma sociedade E essa sociedade É corrupta Através de seus governantes É um reflexo no povo Mas eu entendo que o povo Não é corrupto O povo brasileiro Não é corrupto O povo brasileiro É trabalhador Honesto Mas o povo brasileiro Acredito que o povo Não seja corrupto Mas ele não erra um pouco Quando ele coloca Novamente no poder Aquele que destruiu E não fez um bom governo Porque isso acontece Com o nosso povo Acho que é nisso Que a Celeste está falando Quando o povo Não pensa Ele tem a sua parcela Eu acredito que ele tem A sua parcela De Não seja de culpa Mas de participação Nessa autoridade Essa omissão do povo Quando acaba A memória fraca Que se diz É a falta de educação Que tem governantes aí Que estão no poder Há 40, 50 anos O Brasil O Brasil tem determinados Políticos que são donos Praticamente do Estado Virou carreira, né? Virou carreira Virou carreira, não Eu posso dizer Virou reinado Transferido de pai Para filho Para neto Famílias A culpa não é do povo Na realidade A culpa é do próprio Estado brasileiro Que não investiu Em educação Mas nada E não há interesse Não há interesse De investir em educação Celeste, o artigo 227 Da Constituição Que inclusive Eu trabalhei muito com ele Porque eu comecei Minha carreira Como advogado Na área de direitos humanos O artigo 227 Da Constituição Diz o seguinte Que é dever Da família Do Estado E da sociedade Zelar pela absoluta Prioridade da criança E do adolescente Então você vê Que essa distribuição Tripartide Ou seja A família tem o papel dela O Estado tem o papel dela E a sociedade Tem o seu papel Na construção Do que nós estamos vendo aí Esses papéis São indelegáveis Ainda mais hoje Com a tecnologia As pessoas estão Tendo muito poder Um celular Hoje dá muito poder A uma pessoa Com certeza Ela pode gravar Uma propina Que é dada Numa Blitz Por exemplo Ela pode gravar Por exemplo Um gatonete Que é instalado Numa casa Ela grava Por exemplo Dentro do trem Que vai para Zona Norte Zona Oeste do Rio E onde as pessoas Estão vendendo Mercadoria roubada Então tudo isso Hoje as pessoas Estão ganhando muito poder Então as máscaras Estão sendo reveladas Na medida em que a pessoa Tira por exemplo Dentro de um plantão médico Que um médico Por exemplo Não cumpre o seu papel No atendimento da população Então todas Ou alguém Fura a fila Porque conhece Uma autoridade Que pode resolver Uma questão Dentro de um hospital Então hoje em dia O poder está muito Pulverizado E a tecnologia Tem ajudado muito isso Mas é indelegável Abrir mão Da responsabilidade Que a família Tem sobre isso Abrir mão Da responsabilidade Que o Estado Tem sobre isso E a sociedade De um modo geral Também Isso me remete A uma questão Que eu vou até Dirigir para a Kátia Que é uma coisa Que eu Em conversas Com amigos E muitas vezes Isso surge Que é dizer assim Caramba Hoje em dia É também difícil Educar filhos Porque O que eu faço Eu educo Meu filho Para poder Enfrentar E vencer Nessa sociedade Que está aí Ou eu vou Educar meu filho Diante dos princípios E valores Que eu acredito E aí talvez Ele esteja Fadado A não ter sucesso Por quê? O que a gente está Dizendo com essa frase Ou eu vou dizer Para ele Que ele tem Que entrar na máquina E para poder Ir em frente Ou eu vou dizer Para ele Que ainda que ele Tenha que enfrentar Uma máquina Ele deve Enfrentá-la Com ética Com moral O que se responde Para essa questão? A gente sempre ouve Também dos pais Quando nasce um bebê É que Ele não vem Com fórmula Como é que eu vou educar? Mas vem com fórmula Porque o Criador Deixou a fórmula Basta a gente pesquisar Estudar Aquilo que Deus Realmente estabeleceu Para o ser humano Então Eu acredito Que a família Precisa Primeiro Quando tem uma criança Ela precisa se estruturar Ela precisa Se preparar Para ter essa criança Então eu preciso conhecer O que que eu preciso Fazer Porque as vezes Tem muita criança A gente está vendo agora Quantas meninas De 12, 13 anos Engravidando Eu acredito Que a família Tem sido Alvejada De uma forma Tão grande E isso Ela vai se refletindo Como uma onda É como aquela gota Que cai Faz aquelas ondinhas Por todo o nosso país Então eu acredito Que a família Precisa primeiro saber O que eu creio O que eu penso As vezes Em uma família Ela não é composta De pai Mãe Como deveria E foi planejada Pelo próprio Deus Mas as vezes Mas as vezes As vezes é uma mãe solteira Que está criando um filho As vezes é um pai viúvo Que está criando um filho Então essa criança Ela tem algumas limitações Tem Mas se a pessoa Que está cuidando Dessa criança Tiver o bom senso De buscar O melhor E com autoridade Para agir E não delegar A outros Porque eu acredito Que tem sucesso A criação dessa criança Porque ele vai se dedicar A conhecer A investigar O que eu posso fazer De melhor E não abandonar As suas crenças Por coisas novas Infundadas Mas ele persistir Naquilo que ele acredita Porque o que falta Eu penso que criar um filho É como um jogo Você vê no jogo de futebol Ele tem suas regras Então a educação De uma criança Ela tem que ter As suas regras também Então tem lá a baliza Tem as Eu não entendo de futebol não Tá meninos Mas eu só sei que tem A baliza Aquelas linhasinhas Então a regra é essa A bola não pode passar Para fora E se ela for lá No gol Ponto Um ponto Mas isso é uma regra Ninguém pode chegar No meio do jogo E dizer assim Não mudamos Agora para onde a bola Saia gol É o que você estava falando O que está acontecendo Com os nossos políticos Com o nosso país É onde Eu decidi Que para onde a bola For agora vai ser gol Estou mudando as regras E eu preciso Ficar firme Com a minha família Eu preciso Colocar minha família Numa posição De olha só Nós sabemos o que é certo A gente pode até crescer Nessa questão do certo E do errado Com a nossa evolução Porque a gente vai aprendendo Algumas coisas Podem sim melhorar Nem tudo que a gente aprendeu A gente tem que insistir Se for algo errado A gente pode mudar O tempo muda Com uma velocidade Extraordinária E o novo Ele é sempre bem-vindo Para ser olhado Estudado Mas o que eu penso É o seguinte Que algumas regras básicas Elas não podem ser mudadas E eu preciso ter Saber que regras são essas Cada família tem a sua Mas eu preciso Estabelecer as regras Do meu jogo E aí Eu vou ajudar Minha criança A ser mais segura A encarar A sociedade Quando ela chegar na escola Ela vai poder olhar melhor E saber Quem ela é Agora sabe uma coisa difícil Que acontece Celeste Os pais Crianças de 1 a 3 anos Eles precisam ser enfáticos Vamos tomar o banho Agora é hora disso Mas a gente percebe Os pais delegando Para a criança Muito nova O que você quer comer Com roupinha Você quer vestir E ela ainda não tem Condição disso Então eu preciso entender Até o momento Que eu vou poder delegar Essa liberdade E até quando Eu posso Usar da minha autoridade 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 Não é autoritarismo Mas eu preciso ser A autoridade Dentro da minha casa Como é que você vê Essa questão Como educar Os filhos hoje Marcos Porque eu concordo Com você A gente tem um exemplo Que é muito forte Aí acontecendo Só que aí a gente olha Como respeitar Representantes Se nem eles Mesmos se respeitam Como é que isso se reflete? Bem Nós não podemos Tratar O código penal Como se fosse Uma cartilha Nas escolas E nem tratar Como se fosse Um catecismo Nas igrejas Esse é o primeiro ponto O mundo O século mudou Está acontecendo Uma evolução Do ser humano Com a tecnologia Essa inteligência artificial Influencia muito Na criação Das crianças Eu acho que o básico É manter os bons costumes A moral E a educação Não há autoridade Se não houver regras Então precisamos de regras E as regras Que ela acabou De falar Que são regras básicas Para uma responsabilidade Dessa criança Com o futuro Eu entendo dessa forma Agora Estamos avançando A cada dia que passa Se tivesse avançando Mas eu ainda volto A dizer para a senhora E para todos A família brasileira Ainda é uma família Tradicional É uma família Que cuida dos seus filhos Nós não Se você comparar Mesmo com toda a pobreza Que o Brasil tem A insegurança jurídica A discrepância de regiões Que você pode ver Nós não temos aqui no Brasil Psicopatas Que pegam armas E saem matando Não sei quantas pessoas Nós não temos aqui Assassinos em séries Como nós temos lá Nós temos aqui Nós temos aqui Uma violência gerada Por quê? Pela miséria Pela ingovernância Mas esse DNA Do povo brasileiro É bom Muito bom Eu concordo Eu concordo E acho que a gente Eu vou usar Eu sei que é forte Mas eu vou usar A gente ainda não tem Aqui no Brasil Casos significativos De psicopatas Isso e aquilo Mas A gente precisa Continuar cuidando Sob pena Da gente vir a ter Celeste Deixa eu só contribuir Com um pouquinho De polêmica Com esse dado É que O Brasil É o país mais violento Do mundo Há uma guerra Hoje no Brasil De proporções gigantescas Mata mais Do que 10 Todos os anos Morrem no Brasil Mais do que todas As guerras somadas Do Iraque Afeganistão Da Bósnia Etc São 45 Entre 30 e 45 Mil mortes Por armas de fogo No Brasil O Brasil é líder mundial Em morte de adolescentes De jovens Por armas de fogo Então existe uma guerra Hoje no Brasil Que ela se confronta Diariamente É uma guerra Que ela é promovida Pelo tráfico É sim Mas se você for Nos rincões do Brasil Ali na região norte No nordeste As pessoas morrem Por causa de uma cachaça Um trago que foi mal feito Um olhar que foi Equivocado no momento Então Há poucos dias A gente viu um caso desse Um Um Acho que era um policial Um delegado Que matou E acabou matando Uma outra pessoa Porque olhou Atravessado Para a mulher do cara É, você tem populações Por exemplo Palpérrimas Como de Bangladesh Por exemplo Onde o índice de violência Está 30 vezes abaixo Do que o do Brasil Então o Brasil Ele é uma sociedade Violenta A gente não tem que ficar Tampando só com a peneira Não Ou seja O Brasil Ele é um país Que ele tem O abraço Ele é uma população Que você conversa Com alguém Na parada de ônibus Já vira amigo De infância dele Realmente Isso cativa muito A sociedade brasileira Mas nós temos Que reconhecer Que de outro lado Nós temos uma sociedade Muito desigual E que gera uma violência Que causa espanto No mundo todo A segunda maior população Carcerária Encarcerada do mundo Está no Brasil Depois dos Estados Unidos Mas aí A gente pensa Que não é assim Pela Genética do povo Eu acredito Que pela Essa violência Se dá A pobreza A má governança Como ele falou Eu penso mais Que vem dessa área E alertar também O seguinte É difícil Alertar também O seguinte Que essa violência Ela é gerada Pela falta de autoridade Pela falta Do poder de polícia Porque as armas Que matam Nossos irmãos Aqui brasileiros Estão vindo De outros países Do mundo Principalmente Da Europa Países Desenvolvidos Descobriram Que o Brasil Está passando Por um momento De guerra civil E continuam Fornecendo armas Para traficantes E criminosos Então na realidade Cocaína não é produzida No Brasil Essas armas Não são produzidas No Brasil São crimes Que vêm Internacionalmente Para o Brasil Isso não é Fruto do Brasil Eu acho que vocês Estão falando Na minha opinião Vocês estão falando A mesma coisa Que na verdade A gente com certeza É um dos países Mais violentos Do mundo Os números provam A gente não tem Como se quer Falar sobre isso Porque os números Provam Mas tudo o que está acontecendo Não é uma questão Do DNA do nosso povo De ser um povo Que é agressivo Aliás Uma marca Característica Do povo brasileiro É essa cordialidade Essa amabilidade É a preocupação De alguma forma Com o outro Mas o que vocês Todos falaram A questão da desigualdade Social Não que a pobreza Significa É pobre É violento Tem nada a ver Com isso Tem nada a ver Com pobreza Mas tem que haver Com as diferenças Sociais Com a falta De governança Política Que desconsidera Os direitos básicos Instituídos A população Por uma constituição Qual é o conceito De sucesso Que a gente quer Pois é Vamos pensar um pouco Sobre isso Pois é Porque tem muita gente Por exemplo Que mora numa comunidade Às vezes numa casa Muito pequena E está mais feliz Do que aquele Que mora na Vieira Souto E esse conceito De sucesso É o que pode Dar resposta Para a gente Para aquela questão Como é que eu vou Educar meus filhos Eu vou educar meus filhos Para eles terem Muito dinheiro Por exemplo Ainda que sejam corruptos Ainda que sejam Seja matando gente Ainda que seja tal Ou eu vou educar meus filhos Para que eles sejam felizes Respeitando a individualidade A humanidade Criando uma sociedade melhor Eu acho que isso é Um ponto efetivamente fundamental E eu acho que a sua colocação Ela é muito bacana Essa pergunta Ela pode dar para a gente A total direção De como educar os nossos filhos Gente eu preciso ir para o intervalo Estourei bastante o meu tempo E eu quero ver com vocês No próximo bloco O seguinte Me parece que Uma das questões básicas Da gente entender A autoridade E trabalhar A crise que vivemos É com a questão Dos limites Poder dizer Quais são as regras do jogo Quais são os limites E a gente fala Os pais tem que Impor limites Vamos para o intervalo Cabeça para cima Cabeça para cima É sério gente O assunto é um assunto Muito sério E se talvez você possa fazer Um pouco menos Em relação a crise econômica Do país Se posso fazer um pouco menos Em relação a crise política Do país Com certeza Você pode fazer um pouco mais E muito mais Com relação a crise ética A crise de autoridade Que a gente tem Nesse país É por isso que a gente está aqui Conversando sobre esse tema Refletindo sobre esse assunto A gente sabe que nunca A gente consegue aqui Esgotar nenhum assunto Mas a gente consegue Dar a pincelada assim Que ajudam A nós mesmos Porque eu aprendo Barbaridade com vocês Aqui no Cabeça para cima O meu momento Delícia do dia E tenho certeza Que o nosso telespectador Também A gente tem retorno Sobre isso O tempo todo E é uma coisa Muito legal E por isso que eu queria Falar um pouquinho Dessa história De limites Porque limite É algo que nos dá Parâmetro de vida Uma pessoa que aprende A ter limites Ela aprende a respeitar Respeitar o outro Respeitar Entender a autoridade Mas aí como é que é Essa história Cabe aos pais Impor limites? Entendo que sim Disciplinar Você não vai conseguir Educar alguém Se você não tiver disciplina Começamos aqui Antes pela professora Conversando A criança hoje Já quer escolher A roupa que vai usar O que vai comer Essa disciplina Essa hierarquia Tem que ocorrer Dentro de casa E retomando A autoridade Do pai Porque falar em autoridade Nós precisamos falar De autoridade Do pai e da mãe Da autoridade policial Da autoridade governante Da autoridade religiosa Porque são os nossos primeiros contatos De todas as autoridades Que organizam uma sociedade E aí você falou Uma coisa interessante Que é a figura do pai Quase não mais vista Muito A gente que trabalha Com crianças Assim em escola A gente vê A dificuldade Porque quando A mãe É mãe solteira A criança já não vê Essa figura paterna Ou quando há uma separação A mãe assume os filhos E o pai Segue a vida Então falta bastante Essa figura Do pai E aí gente Isso reflete na sociedade Porque a mãe fica Com uma carga pesada Cuidando daqueles filhos E aí ela precisa Talvez precise da escola Para ajudar nessa parte As crianças sofrem muito Quando elas não têm Na família A questão da presença De um pai Por questões assim Gerais Gerais Características da sociedade Como um todo de hoje Isso Agora A questão de limite Quando chega na escola Isso se reflete De forma assim Tremenda Porque ele não tem Muitas vezes A mamãe trabalha E vai para o serviço dela Não tem tempo Para falar Olha Aqui pode Aqui não pode Às vezes quando não pode Ela já chega batendo E aí isso faz Muita diferença Às vezes É como eu falei O limite Ele precisa ser dado Estabelecido Agora Será Que os pais Querem Passar para os filhos Os limites Que receberam Será que os pais Acham que Eles têm que passar Algum limite Porque o que eu vejo Às vezes nos pais É assim É muita confusão Eu passo Eu não passo Eu sei Há esse conflito Na nossa família Nas nossas famílias Hoje em dia E isso se reflete Muito na criança Ela percebe Quando a autoridade É repassada Para o outro Então quando a família Não tem condição De mostrar os limites Ela delega Para a escola Às vezes para a igreja E aí a escola Também Ela não é um lugar Que é o melhor lugar Para a criança receber O que ela já tinha que Ter tido em casa E aí O que a escola faz? Passa para o Estado Para o governo Olha o Conselho Tutelar Vou chamar o Conselho Tutelar Então a criança Nunca sabe bem Onde fazer Então gente Tudo começa em casa O impor é bem diferente Do estabelecer Ou seja Quando a pessoa impõe Alguma coisa Já perdeu o jogo Na hora que ele estabelece E deixa as regras claras Já fica diferente Então você veja A praia É um excelente instrumento Para nós aqui no Rio de Janeiro De entender um pouco A sociedade Na medida em que Um vai Monta ali a sua barraquinha E o que ele está fazendo Naquele seu quadradinho Está interferindo No cara que está ao lado Tem gente que vai para a praia Para ler um livro E às vezes o som do cara ao lado Está interferindo na pessoa Que está lendo o livro Então a pessoa está bebendo Joga o lixo no meio da praia Que vai para o mar No outro que está tomando banho Então se você entender Por exemplo Que a cidadania Começa exatamente Nessa Habitação das diferenças Mas respeitando Um ao outro Já é uma grande coisa Quando uma pessoa Entra no metrô Com o som alto Do celular Em vez de botar Um fone de ouvido Aquele pequeno gesto Está causando Um efeito muito grande Porque ele está dando Um sinal De que ele não respeita O outro A mãe quando vira Para o filho E fala Quando o telefone toca E diz para o seu pai Que eu não estou não A criança já pegou Uma mentira na história Então essas pequenas mentiras Do nosso dia a dia Que ocorrem Dentro de casa Que ocorrem Dentro do metrô Na praia E etc Elas vão construindo Os grandes problemas Que a sociedade Está vivendo A Lava Jato Por exemplo Ela já investigou Mais de 12 trilhões De reais De dólares Aliás Só nessa área De investigação Já foram repatriados Mais de 700 milhões De dólares Onde é que nasceu isso? Nasceu ali Na propina Que é dada Na esquina Da cidade E não foi ontem E não foi ontem E Gil Você está falando Nessa questão Do impor Eu estou usando Usei o impor Também um pouquinho De propósito Para nos remeter Um pouquinho Lá no início Quando a gente falou De autoridade Autoritarismo Porque o que a gente Percebe muitas vezes É que hoje o governo O que ele está fazendo É impondo Impondo questões Desconhecendo Exatamente A vontade do povo Muitas vezes E quando a gente Impõe Normalmente a gente Não está considerando A vontade Ou a necessidade Do outro Nós pais Temos o dever Sim De mostrar limites De educar Sobre limites De orientar Sobre limites Mas normalmente A pegadinha De propósito Eu acho que Quando eles são impostos Isso tem uma tendência Enorme É que as crianças Não aprendam Mas elas se adequem No tempo em que elas Estão sob o comando Daqui a pouco Elas vão fugir Ela pode aceitar Na hora No confronto Mas depois Por trás Dos bastidores Ela vai fazer diferente Até três anos Até três anos Ela precisa Dessa coisa Imposta Porque ela não tem Condição De quatro anos Em diante Ela vai precisar Ser explicada Você vai ter que Lavar a mão Porque tem micróbio Porque tem isso Aí você já precisa Mas até três anos Dois, três anos Você precisa sim E é nesse Nesse período aí Que eu percebo Que há muita Insegurança dos pais Pelo encantamento Da criança Que chega Então é preciso Que os pais Entendam o seu papel Eu preciso Formar uma pessoa Eu preciso Que essa pessoa Seja importante Não só pra mim Pra ela mesma Mas pra minha sociedade Eu preciso criar Um filho Para o mundo Para o Brasil Cara, sou muito patriota Esse limite Dos três anos Que ela trouxe É uma coisa Muito importante Isso que você acabou De falar Porque você veja Que hoje Com essa chamada Teologia do gênero Por exemplo Já começa a gerar Uma insegurança Na criança De três anos Se ela é homem Ou se ela é mulher Então você veja A criança Não tem nem A sua própria identidade Definida Por uma insegurança Dos pais Ela começa A crescer Sem alicerce Isso vai dar problema Lá na frente Conceito é fundamental Eu gosto muito De trabalhar Com conceito Conceito é dizer O que é o conceito Do que a gente Está falando aqui Porque dentro Do conceito A gente não precisa Fazer tudo igual Mas a gente vai Atuar de uma forma A garantir Que a essência Ela está sendo Cumprida Ela está sendo Atendida Ela está A gente vai Alcançar o objetivo Do que a gente quer Então o conceito Do respeito ao outro Do que A minha individualidade Ela é boa Até onde Ela não interfere Na sua E aí na praia Eu não vou ficar Jogando areia Na condução Eu não vou ficar Ouvindo O telefone Sem um Fone de ouvido Eu vou saber Que aquilo Que incomoda O outro Não é bom Aquilo não é bom E aí Isso tem a ver Também com autoridade Porque o respeito Ele vai Garantir É O desenvolvimento E o estabelecimento Dos diferentes patés Como a lei O meu tempo Está quase acabando Deixa eu perguntar Uma coisa aqui Como a lei pode Ajudar A Garantir Como a lei pode Fazer com que Por exemplo Filhos que hoje Desobedecem completamente A autoridade dos pais Eles Se enquadrem E eles possam Reconhecer Isso é uma questão Mesmo de lei Isso Não É uma questão De caráter O Brasil Tem muitas leis A questão toda Voltamos lá atrás A formação da família De leis O congresso está cheio Então O ponto de vista Social Hoje Nós passamos É uma questão De moral Muitas vezes Você escuta De uma autoridade Não, isso não é ilegal Mas é imoral Nem tudo Que é ilegal É imoral Pode ser permitido É o que está acontecendo Isso Essa confusão De gêneros De qualidade Que o pai fala Ou não fala A televisão E a crítica E o que vai acontecendo No dia a dia Eu acho que O nosso objetivo É formar um caráter Da pessoa E esse caráter Vai ser formado Através da educação Nosso investimento Hoje Não é fazer leis É sim Criar Mecanismos De educação Seguro Até porque Vocês que são advogados Sabem muito bem Quando a gente vai Ficar focado Na questão da lei Aí você vai Na literalidade Da lei Muitas vezes Tá bom Você cumpre a lei Mas Cara É imoral A gente está ouvindo O tempo todo Isso de dizer assim Não Peraí Não foi Não foi propina Não foi não sei o que Isso foi doação legal Foi feito De acordo com a lei Foi feito E a gente Está vendo Que não foi dessa forma Que as coisas fluíram Tudo posso Mas nem tudo me convém É isso É uma regra muito antiga Um pequeno exemplo Sobre a violência hoje Nós tivemos O estatuto de desarmamento Onde você recebia Uma importância Para entregar Uma arma velha Mas não proibia Você de comprar Uma arma nova Então foi subsidiado O armamento E hoje está acontecendo No Brasil Então para o povo De um modo geral Estava desarmando A população Ao contrário A população Estava sendo armada Se você levar lá Uma caixa de leite Você recebe um desconto Para comprar uma outra Não tem subsídio Um saco de arroz De feijão Você não tem subsídio Mas foi feito isso No Brasil E aí quando Se proibiu Se dificultou A compra de arma E transformou Isso em crime Os contrabandistas Internacionais Se alojaram E a lei Estava sendo cumprida A lei Estava sendo Absolutamente E o legal E a grande história Que estava desarmando A população Na verdade é o seguinte Estava armando A população Estava subsidiando As armas Nunca se vendeu Tantas armas No Brasil Quando Na feitura E na realidade No sancionamento Da lei De desarmamento Que foi uma lei Do armamento Na realidade Cátia Você ia fazer um comentário Faz ainda rapidinho É sobre a consequência De não obedecer As leis Aí A criança Ela precisa saber isso Ela precisa entender A consequência E aí como ela não aprende Aí chega lá na frente Eles também não querem Cumprir Pagar pelo que fizeram Pagar pelo que fizeram Porque não foram acostumados Aí a conta chega E os presentes Ficam cheios Ficam cheios E aí a gente Tem essa realidade Precisamos começar Na família então Segurar aqui um pouquinho Mas eu vejo também Eu preciso ir para o intervalo Eu tenho que interromper você Eu já estourei o tempo Eu preciso ir para o intervalo Eu vou para o intervalo E a gente já volta Para os nossos comentários finais Tá bom? Vamos lá Gente, meu diretor está dizendo Que eu tenho dois minutos Para acabar o programa Dois minutos para acabar o programa Então só tenho que agradecer A presença e participação de vocês E por óbvio Porque eu não resisto Mensagem final de vocês Aqui para o nosso telespectador Começo com você A minha é de amor e paz Ao povo brasileiro E acreditar num Brasil melhor Eu acredito num Brasil melhor E acho que cada um de nós Pode fazer diferença E contribuir para esse Brasil melhor Com certeza Acredito mesmo nisso De verdade Kátia Então Para um Brasil melhor Eu sou muito patriota Amo meu Brasil Então para um Brasil melhor Vamos ensinar a Bíblia Para as crianças É um livro de regras Conduta e fé E ali tem tudo Que uma criança precisa crescer Para dignificar A nossa pátria A nossa nação Aqui tem um colar E é o resumo da Bíblia Se você não sabe Vai para a escola dominical Procure a Bíblia Você vai ouvir falar Sobre cada detalhe Eu vou deixar isso Para falar num outro programa Tá bom Que você seja abençoado Família Cristã Que você seja abençoado Que você possa levar A palavra de Deus Para o seu filho Que é a maior herança Que você pode deixar para ela E aí tem tudo a ver Com o que a gente conversou Hoje aqui Porque a própria Bíblia Nos ensina Nos orienta Que a gente deve ensinar A criança No caminho Ensinar no caminho Significa no dia a dia Convivendo com ela Vivendo com ela Dando exemplo para ela Não só falando Porque quando ela ouve Quando ela vê Aí ela aprende Ela ganha Ela se educa E aí ela vai realmente Fazer diferença Nessa sociedade Né Gil Bom, do meu lado Acho que você acabou De falar muito bem Ser o exemplo E ser o exemplo Significa assumir A responsabilidade Responsabilidade É indelegável As pessoas Quando a gente vive Deternados problemas Aqueles problemas São nossos Não é do vizinho Então nós devemos Lidar bem com eles Da mesma forma Nós devemos Assumir a nossa responsabilidade Como pai Como esposo Como marido Como cidadão Na medida em que a gente assume As nossas pequenas responsabilidades A gente já faz Uma grande diferença No todo da sociedade É verdade É verdade E é bom que a gente saiba Que responsabilidade É indelegável Né? Indelegável Você não consegue Não pode delegar O que chega na sua porta É seu É seu Você pode abdicar dela E aí você está falhando Mas delegar De jeito nenhum Gente, mais uma vez Muitíssimo obrigada Que a gente possa Através da nossa Do nosso exemplo É poder mudar Essa crise Que a gente está vivendo Uma crise de autoridade Porque respeita a autoridade Ajuda a que se tenha Uma sociedade melhor Um lar melhor Uma escola melhor Uma vida melhor E pessoas melhores Não é mesmo? Mais uma vez Obrigada a cada um de vocês Obrigada a você Que participou com a gente E a gente termina o programa Com a banda Plena Adoração Cantando um pouquinho Bye Bye Música Quão amáveis são Os teus tabernáculos Minha alma anseia E desfalece O pardão encontrou Casa A andorinha Aninho Para... Mude Tente mudar Cabeça Você A ando A andorinha